Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nesta segunda ronda fica claro que há aqui uma questão estratégica que não pode ser desligada daquilo que foram os quatro anos de mandato de V. Exª. Finalmente tivemos no comando dos destinos do Ministério, que não foi só da Agricultura, mas também foi das florestas e do desenvolvimento rural, alguém que além de pensar o setor também fez pelo setor. E aquilo que hoje realmente fica aqui aprovado é que o Sr. Ministro, a sua equipa, fez muito pelo setor. E há aqui questões que são decisivas para o futuro de Portugal no seu contexto europeu e dos desafios globais que tem pela frente. A questão da competitividade da agricultura, a questão de valorizar o estatuto da agricultura familiar, ou seja, compatibilizar aquilo que é um dos setores mais promissores do nosso país, mas também com aqueles que fazem muito todos os dias para que essa agricultura e para que os territórios de baixa densidade continuem vivos, continuem a dizer a Portugal que também querem participar nesse futuro. E a V. Exª. teve essa visão, essa visão holística, não se acantonou, não se escondeu, não se quedou, muito pelo contrário, olhou de frente sempre os desafios que Portugal, a agricultura, o desenvolvimento rural e as florestas têm pela frente. alterações climáticas, abandono rural, demografia, a falência do modelo agro silvopastoril, a questão da escala da gestão e do ordenamento florestal, foram ou não foram, foram ou não foram enfrentados com um pacote arrojado que se chamou reforma da floresta. Então, passados dois anos desse curso que não é instantâneo, mas que é persistente, que exige exatamente coerência nesse caminho, estamos ou não estamos melhor do que estávamos em 2013. E, portanto, são essas questões que hoje vale a pena sublinhar aqui. E não vale a pena virem dizer que não foi feito, que não está, está, está a ocorrer. Agora, não é à velocidade que muitos de nós queríamos, mas não há setor nenhum, não há setor nenhum da agricultura, do desenvolvimento rural e das florestas que não tenha tido resposta nas políticas deste governo. E era também por isso que eu queria chamar a atenção para dois ou três indicadores que revelam exatamente esse sucesso. É ou não verdade que aumentou o peso do PIB, do setor da agricultura no nosso PIB? É ou não verdade que aumentamos ou não as exportações do setor? É ou não verdade, é ou não verdade que abrimos muitos mais mercados nesta nossa legislatura. Portanto, são estas questões, são estas questões centrais que nos devem mover. Senhor Ministro, uma última palavra. Continuo este caminho, continuo esta direção, porque é isso mesmo que distingue a estratégia da tática. Escolher um rumo, escolher essa direção e continuar firme nesse dia.